Música Vamos aqui filmar o nosso amigo Alexandre da XR300 Fazendo a... Posso ir? Cadê a escadinha? A escadinha! A escadinha! Música 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 Deu um quic, quic Agora vamos no Afrio Roach Fica com cuidado aqui para não derrubar a moto, né? Você se sente bem o controle de tração Aliviando aqui a pressão Ah, fica tuinho Show de bola, meu velho Ah, fica tuinho E aí, a sensação? E aí, a sensação? Nossa, não, não, você com controle de tração, você senta mesmo, ela levanta, não lhe derrubar Alexandre senta Alexandre XRE falando para o canal do Alexandre XRE Uma humildade maravilha, mas eu estou muito longe para ele Lambreta Pizzaria participando aí do test ride da Africa Twin Show da bola E aí E aí Estou aqui com Augusto Assunção da Honda Dream E aí, Augusto, e esse test ride, como é que foi isso aí? A ideia é convidar os apaixonados de motocicleta, quem quer conhecer a Africa Twin, para experimentá-la, tanto na pista on, quanto na pista off Então assim, promover o grande, um encontro, um encontro legal, pessoal ali, além de andar de moto, de conhecer a moto, se encontrar, se ver Show de bola Valeu, Chaco, obrigado E aí, Augusto, quando vai ter outro? Em breve? Vamos, em breve vamos fazer outro, inclusive um passeio mais longo, né, para a gente poder pegar ela na BR mesmo Não esqueça de me chamar, não, não esqueça de me chamar não Isso não é Valeu E aí